Opa! Dicas do Rudimar. Falaremos hoje sobre otimização de tempo, gerenciamento de tempo, espaço, como é que eu produzo mais com menos. Uma das maneiras, tem várias, várias maneiras, mas algumas maneiras a gente pode otimizar o nosso tempo de trabalho, otimizar a nossa mão de obra, de maneira que a gente não precise de mais gente para trabalhar, fazer o mesmo serviço, duas pessoas fazer o mesmo serviço que uma pessoa faria, tá? E qual é que é a proposta nesse sentido? Eu gosto muito de trabalhar sozinho, então eu encontro jeitos de trabalhar sozinho. Muitas vezes eu estou sozinho na marcenaria, tenho que carregar uma chapa, então eu faço a alavancagem da chapa e começo a calçar, calço com uma... Eu já fiz um móvel aqui para poder encaixar, largar a chapa em cima para poder girar ela e largar em cima da serra. Então esse é um jeito de fazer, um jeito de trabalhar. O mais... O quanto a gente puder ganhar de tempo, sem precisar esperar que o outro venha nos ajudar, a gente poder fazer tudo sozinho, as coisas, a gente já começa a iniciar o trabalho, pensando como é que vai fazer, já vai fazendo, já vai fazendo, e quando vem está pronto, e o trabalho está pronto, tá? E com menos custo, porque não envolveu outra pessoa, com agilidade, porque a gente se programou para aquilo, a gente calcula certinho o tempo para poder fazer aquele trabalho, e com o tempo calculado, tu sabe certinho quanto é que tu gastou e quanto é que tu vai lucrar com isso. Então essa é uma vantagem fantástica. E essa semana agora nós tivemos que descarregar o lixo da marcenaria, porque a gente, infelizmente, a marcenaria produz muito lixo. E a sobra de madeira, toquinho de madeira, pó, caixa de papelão, alguma coisa aqui, alguma coisa lá, e sempre vai sobrando coisas, só que a gente não pode contratar o contêiner para levar sem que tenha um monte de lixo aqui na marcenaria. E a gente não pode botar para vir fazer um montão de lixo, que vira um lixão a marcenaria. Como é que eu faço aqui? Eu comprei 20 tonéis, aqueles 200 litros de combustível, de produto de limpeza, sei lá o que que vem naqueles tonéis. Eu tenho 20 tonéis aqui, então eu faço o seguinte, vou enchendo, 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 quando encheu, faltou um, falta um para encher só, aí eu ligo para o cara do contêiner, ele vem, traz o contêiner aqui, e nós despejamos tudo dentro do contêiner e no outro dia ele leva com um custo só de um dia de depósito e vai embora. Então a gente otimiza o valor de custo também assim, diminui a sujeira dentro da marcenaria, a sujeira fica guardada dentro dos tonéis, não aparece, não incomoda, não fica aquele montão de sujeira no meio do caminho, fica bem organizada, até a sujeira tem que ficar bem organizada. E aí o que acontece, quando chega o tonel, quando chegou o contêiner, há um tempo atrás eu precisava de duas pessoas, para levantar o tonel e jogar dentro do contêiner. E aí a gente, tem que ter um jeito a gente trabalhar mais fácil, sem fazer tanta força, e ao mesmo tempo que seja mais prático, não precisa, duas pessoas, aí eu tiro uma da produção para poder ajudar lá no, a carregar o tonel lá. Então o que foi feito? Vou te mandar, na sequência do vídeo aqui, agora tem uma, uma dica bem joia, de como a gente pode fazer para uma coisa simples, simples, simples. Isso foi, foi pego a caixa que ia fora, para ajudar a colocar o lixo lá no contêiner. Dá só uma olhadinha aí. Lembre-se de deixar o joinha, se inscrever no canal, e compartilhar com um amigo, tá? Dá uma olhadinha aí. Um abraço. Aqui são os tonéis de lixo, que a gente está guardando lixo dentro dos tonéis, para quando chamar o contêiner, para levar a sujeira, a gente leva de uma vez só daí. Olha a barbada aqui agora. Para poder trabalhar sozinho, a gente tem que dar um jeito para poder trabalhar sozinho. Tem que ficar bom de trabalhar. para levantar sozinho, se o treino lá em cima fica muito pesado. E aí assim ficou barbado. Ficou show de bola trabalhar assim. E aí, o que me dizem dessa técnica, de trabalhar sozinho? Um degrau de 30 centímetros, largou o contêiner em cima, o tonel em cima, deu a gingada nele, e joga para dentro do contêiner. Lembrando sempre que a gente tem que trabalhar com EPI, com luva, porque o rapaz estava trabalhando com luva, com chapéu por causa da poeira, por causa de alguma garoazinha que estivesse caindo ali. E o material vai sempre para o local destinado, com licença ambiental, porque é um descarte de produtos químicos, na verdade, tem alguma coisinha de produto químico. O próprio MDF é um produto químico, não pode ser descartado em qualquer lugar. Então tem que ser um descarte no local apropriado. Mas é isso aí. Um abraço e até amanhã.